O nosso assunto aqui no Brasil em dia ainda é a economia. No acumulado de janeiro a novembro do ano passado, houve aumento nas vendas e no rendimento do setor do comércio. O dado foi divulgado hoje pelo IBGE. E quem tem mais informações é a repórter Vanessa Casalino, que fala com a gente ao vivo de São Paulo. Boa noite, Vanessa. Quais são os dados do IBGE? Por favor. Oi, Pablo. Boa noite. Boa noite a você que nos assiste. Pois é, o comércio varejista, o volume de vendas em novembro do ano passado, cresceu 2,2% em relação a novembro de 2022. Com isso, já é o sexto resultado positivo seguido. Já em novembro, na comparação com outubro, o crescimento foi de 0,1%, o que é uma estabilidade, mas com isso, esse volume já está 4,5% acima daquele nível pré-pandemia. E no acumulado deste ano, a expansão já é de 1,7%. Mas o que surpreendeu mesmo foi o resultado daquele chamado comércio varejista expandido, que inclui comércio de automóveis, inclui também material de construção e as vendas do atacarejo. E oferecem aí uma estimativa mais realista em relação ao PIB. Esse crescimento foi de 1,3% em novembro, na comparação com outubro, e os economistas esperavam um resultado inferior. Então, agora, o que é que acontece? A gente teve hoje o resultado do comércio, ontem o dos serviços que a gente falou aqui, e o da indústria, que já saiu todos de novembro, da indústria também com crescimento. Então, agora, esse resultado de hoje pode abrir aí uma expectativa de que o resultado do PIB do quarto trimestre, que é o crescimento da economia, também surpreenda positivamente, vindo até justamente com o crescimento. Então, por enquanto, ao longo de 2023, todos os resultados mensais foram superiores aos anuais de 2020, 2021 e 2022, Pablo. Ótima notícia. Obrigado, Vanessa. Boa noite. Boa noite.